E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top. Galera, ontem eu trouxe um vídeo mostrando como pegar veículos especiais do Amigo, né? Pra quem tem os originais e pra quem não tem. E hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo pegando o reboque antiaéreo do Amigo também, pra quem tem o original e pra quem não tem o reboque antiaéreo. Vou mostrar os dois métodos passo a passo, ok? Pra vocês verem que é muito simples. Um método, eu acredito que é bem melhor, tá? A gente não precisa desbugar pra nada, então fique ligado, porque vai valer tanto pro PS4 quanto pro Xbox One. Estamos numa sessão de convite, eu e o Amigo, então a gente tem que fazer o GC2F, né? O glitch da gente está bugando pra tá pegando os veículos. Eu vou dar uma super acelerada, tá galera? Pra bugar. Quem não souber fazer o método de pegar o veículo do Amigo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o vídeo inteiro, na íntegra, ok? É só clicar aí no primeiro comentário fixado se você não sabe fazer o glitch de pegar carro do Amigo, tá? Porque senão vai ficar muito longo, tá galera? O vídeo e o intuito aqui é mostrar mesmo os dois passos, né? As duas maneiras de se pegar o antiaéreo do Amigo, tanto pra quem tem o original, quanto pra quem não tem o antiaéreo. Então, eu vou estar mostrando a primeira parte aqui pra quem tem o antiaéreo, tá? Lá no bunker, ok? Olha só que a gente tem uma moto e esta moto é uma moto rara, ou melhor, é uma moto única, tá galera? Desculpe aí. É uma moto única que a gente já tem que colocar dentro do centro de operações móvel. É a única que eu tenho no meu inventário, esta PCJ 600, pois vamos precisar, né? E também pra gente não correr nenhum risco, ok? Então, já solicitei, né? O centro de operações móvel, vou realocá-lo aqui, ó, pra que fique tudo tranquilo. E agora a gente vai bugar na traseira do com, ok? Não façam isso, tá galera? Olha só, o Amigo chutou a moto, porque a gente tem que deixar acesso a veículos a Amigos, ok? Ou a todos, vocês que preferem aí, vocês que escolhem aí, tá? Então, eu não tinha deixado, ele ficou nervoso comigo, tá? Mas agora tá tudo ok. Subiu aqui, ele aperta o Option ou Start, chego na traseira, coloco setinha da direita, o Amigo vai ser expulso, ele pode sair do Start ou Option, e agora eu vou devolver esta moto. Exatamente, pois estamos fazendo primeiro o método pra quem tem o antiaéreo lá no bunker, o original, ok? Então, o que que eu faço agora? Agora vamos devolver o nosso centro de operações móvel, mas por que isso, Caverna? Porque a gente tem que solicitar o nosso reboque, e não tem como solicitar o reboque, tendo o centro de operações móvel aqui na sessão. Então, olha só, agora sim eu posso solicitar o reboque antiaéreo, somente para que o sistema leia, né? Que é o meu último veículo que esteve na sessão, tá galera? Prestem atenção aí. Então, tá aqui o meu antiaéreo, que é o original, vou devolvê-lo novamente, somente isso, tá galera? Peça só para o sistema, tá? Ver que é o último veículo que a gente solicitou. Mais uma vez, me afasto e vou solicitar o centro de operações móvel. Exatamente, ok? É, infelizmente, né? Não dá para solicitar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, já chegou aqui, novamente eu vou, é, não vou nem a realocá-lo, vou vir para a traseira do com, vou aguardar o amigo chegar aqui também, tá? E aqui agora a gente vai fazer o esquema de pegar o veículo normalmente. Setinha para baixo, em cima do Franklin, ok? Olha só, cancelo, vou na bolinha azul agora, clico para entrar sozinho, setinha para baixo, fico segurando, analógico direito para cima, solto os dois juntos, tá? Vai dar o alerta. Se não acontecer isso para vocês, basta, é, seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Então, olha só que o amigo também não deixou acesso, é, a todos, né? E eu já ia pegando a caminhonete, mas aqui, ó, olha só que ele já liberou lá, agora sim, eu posso subir no reboque dele aqui, ok? A gente cai no limbo, normalmente, a gente vai ficar por alguns instantes bugado, invisível, tá? É porque a gente tem que desbugar, ok? Então, aguarda aí alguns segundos e a gente já está desbugado, o nosso reboque já está dentro do com. Agora, galera, lembra daquela moto que eu disse que era uma moto única? Pelo Motoclube, vamos solicitá-la, no meu caso é a PCJ 600, ok? Que está na vaga do bunker, ok? Então, aqui agora eu venho na traseira do com e vamos mandar o nosso reboque moded lá para dentro do bunker, exatamente, olha só, confirmo, ok? O amigo é expulso, né? Ele precisa ficar lá no option e tal, ele já pode sair, deixo ela aqui mais ou menos nessa posição e vamos fazer a mesma coisa, vamos bugar na traseira aqui para estar pegando o veículo. Dessa vez, a gente vai pegar a própria moto, exatamente, tá galera? Sem precisar desbugar, sem precisar ir lá no bunker para ver, enfim, olha só, já peguei e o nosso antiaéreo moded, né? Que a gente acabou de pegar do amigo, já está dentro do bunker. Então, vou devolver o centro de operações móvel, só mesmo para mostrar que o reboque já está lá na vaga dele, né? Espero o centro de operações móvel ser devolvido. Agora sim, eu abro o menu de interação e solicito novamente o meu reboque antiaéreo, tá galera? Se tudo ocorreu bem, obviamente que ocorreu bem, senão não estaria trazendo para vocês, né? O que virá será o que o amigo acabou de passar para a gente, tá? É um método mais rápido, feito, né galera? Muito mais tranquilo, feito sempre aqui, na hora mesmo, aqui, sem precisar desbugar, sem precisar de nada e já está aí, né? Assim que eu solicitei pelo meu menu de interação, esse já é meu e está lá no banco. Agora, eu vou mostrar para quem não tem o reboque antiaéreo, né? Para quem não tem o original, ok? Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, porque é muito simples e muito fácil também de se fazer isso aqui, ok? Bom galera, já estou aqui com outro personagem, né? E vocês podem ver que eu estou no meu bunker somente mesmo para matar a cobra e mostrar o pau, que eu não tenho o reboque, o original, tá? Ah, caverna, mas você pode ter colocado ele lá fora, é, mas dê uma olhada no meu mapa, que não tem nada lá e aqui também, ó, quando a gente vem em veículos, reboque, olha aqui, aparece essa mensagem, que você precisa comprar o reboque antiaéreo no site da World Stock, ok? Então, estamos zero a zero, já mostrei que eu não tenho realmente o reboque para facilitar e mostrar para vocês que é muito simples de fazer isso aqui, para quem não tem o reboque antiaéreo aí, ok? Então, não vou mostrar também, né? A gente bugado, bugando, né? Porque eu já estou bugado aqui, dê um corte e o amigo vai estar me passando esse outro reboque aqui, ok? Então, simplesmente precisamos ter uma moto, qualquer moto, dentro do centro de operações móvel, tá galera? Então, tá aqui uma Sanches normal, esta a gente vai perder, ok? O amigo novamente vai subir aqui, vai apertar o Option ou Start, vamos na traseira, setinha da direita, né? Ele foi expulso, a gente chega aqui na traseira, vamos fazer o mesmo processo e vamos pegar normalmente, tá galera? O reboque do amigo aí, não tem mistério algum, ok? Este método, lembrando, é para quem não tem o original. Olha só, estamos bugado, assim que desbuga, a moto desaparece. Agora, galera, para que ele vá diretamente para o bunker, sem maiores delongas e sem mistério. Basta a gente apertar o Option, GTA Online e vamos para o criador. Chegando no criador, a gente faz uma sessão de convite e retorna que o nosso reboque antiaéreo Moded, que a gente acabou de pegar do amigo, já estará na vaga original dele, sem ter o reboque original, ok? Então, olha só, abre o menu de interação e vamos solicitar aqui, ó, o nosso reboque antiaéreo. Eu solicito o reboque, obviamente, né galera, que quem não tem o reboque não aparece ali a opção. Então, pelo visto, já deu certo, tá galera? É só ir para o criador, quem não tiver o reboque, tá? Tá aqui galera, insano, simples e muito fácil os dois métodos aí. Espero que tenham gostado dessa dica, like no vídeo é a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto. Tchau, tchau.